Terminada a Copa 2022, começa um novo ciclo para todas as seleções e uma das que mais curiosidade me causa é a Canarinha, a seleção do Brasil que tem tanto talento, tanta gente já a bater à porta mas onde também se adivinha que alguns jogadores, alguns deles já com o estatuto como o Hendrick ou o Vítor Roque ou o Ângelo ou até o Marcos Leonardo mais tarde ou mais cedo possam vir a reclamar um lugar. Pergunto-me por isso como é que vão ser os próximos 10 anos da equipa do Brasil que novos jogadores é que poderão aparecer, quem é que vai assumir a liderança da equipa neste período e para tentarmos antecipar nisso e se segues o canal já sabes o que é que vou fazer vamos agarrar no conhecido jogo de estratégia de futebol, o Football Manager 2023 simular estes próximos 10 anos e analisar os convocados para cada Copa América e também para os mundiais de 2026 e 2030 para tentarmos perceber quem é que poderá ocupar um lugar de destaque no secreto Canarinho. E se é verdade que o FM é um jogo e isso significa que muitas vezes falha também é verdade que acerta em muitos jogadores e até prevê algumas realidades futuras e por isso vamos simular, vamos primeiro avançar até a Copa América 2024 e começar por analisar quem é que vão ser os convocados do Brasil para a competição aqui no jogo. E aqui estamos 2024 prestes a começar a Copa América e estes 23 convocados pelo que estou aqui a ver há algumas novidades mas não muitas o que é normal, isto é uma realidade que é daqui a cerca de um ano e meio até menos, por isso é normal que ainda não haja muitas mexidas. Nomeadamente nos guarda-redes ou nos goleiros como chamam os meus amigos do Brasil. Já agora um grande abraço, este vídeo é também muito especial para todos aqueles que me seguem aí do outro lado do Atlântico por isso um grande abraço desde a Tuga. Vemos Ederson, Alisson e Everton, portanto não há grandes mexidas, aliás não há mexidas de todo. Na defesa estou apenas aqui a ver dois nomes diferentes, o Bremer, o defesa central da Juventus, o zagueiro da Juventus. Vou tentar usar algumas destas expressões, amigos brasileiros já sabem que em Portugal aqui o defesa central é para vocês o que é o zagueiro, não é? E então temos aqui o historial do Bremer, ele é jogador do Turino, andou há alguns anos aqui também pelo Brasil mas de facto foi no Turino que ganhou grande visibilidade e aqui aparece como um dos convocados. De resto, Gabriel Paulista, Edher Militão, o Marquinhos, também o Fabinho, o Danilo. Aqui o Douglas Santos, um jogador que ainda tem muito poucas internacionalizações. Eu nem sei se na vida real neste momento ele já terá alguma. Provavelmente estes três jogos até terão sido feitos já aqui neste último ano e meio que simulei do jogo. Vejo aqui o Douglas Santos, um nome que de facto não é muito habitual na seleção brasileira e que aqui o defesa esquerdo do Santos a aparecer aqui também na convocatória, bem como o Guilherme Aranha. Em Morel já tem sete jogos pela equipa brasileira, mas é também um dos jogadores, não é um jogador que habitualmente ou muito habitualmente seja convocado. Portanto, são aqui as duas novidades juntamente com o Bremer também. Depois, Casemiro Paquetá, Bruno Guimarães, os jogadores que habitualmente também estão. O Douglas Luís e aqui a outra novidade, o Ederson, o médio defensivo, o volante da Atalanta, aqui a aparecer nesta convocatória. É um jogador de 24 anos. Aqui já podemos pensar ou perceber que isto poderia eventualmente fazer parte, ou um nome que poderia fazer parte de uma renovação do secreto, aqui o Ederson. É um jogador que está há algum tempo na Europa e que mesmo assim jogou e andou em alguns clubes no Brasil. Aqui como o Cruzeiro, o Corinthians ou o Fortaleza, embora no Corinthians tenha jogado menos. Mas a fazer fé no jogo é um nome que poderá ser importante levar em conta no futuro da Canarinha. E depois não há grandes novidades, de facto. O Neymar, Rafinha, Vinícius Júnior, o Rodrigo, Gabriel Jesus, Martinelli e o Pedro. O Pedro aqui, que entretanto está de volta à Europa, aqui aparece já no Futebol Clube do Porto. Portanto, não há assim grandes novidades. Há alguns jogadores que aqui aparecem de novo, mas jogadores novos, novos, são mesmo o Ederson e o Bremer. E depois jogadores que têm vindo menos vezes à seleção brasileira e que aqui aparecem como opção para 2024. Por curiosidade, eu vou sempre, sempre que analisamos uma convocatória, eu vou depois olhar sempre para o resultado dessa competição. Só para ver rapidamente como é que corre essa competição. E ao que vamos fazer agora, vou avançar cerca de 6 semanas para vermos então como correu esta Copa América 2024 para o Brasil. Por curiosidade, não vos mostrei, mas aqui no jogo, e sendo que a Federação Brasileira ainda não escolheu a CBF, ainda não escolheu qual o próximo assassinador brasileiro, aqui o escolhido foi o Manuel Pellegrini. No entanto, não foi ele que treinou a equipa na Copa América porque ele se reformou poucos meses antes. Aqui a reforma foi em Janeiro de 2024. E o escolhido foi Fábio Carilla, um treinador bastante conhecido dos meus amigos brasileiros. Ele que, que eu saiba, nunca andou pela Europa, mas um treinador bastante reputado na América do Sul. Ele que, no entanto, já foi despedido. Podem ver aqui que já está como desempregado. O que significa que provavelmente não correu bem para o Brasil esta competição. E vendo de trás para a frente a fase de grupos, até nem foi mal, o Brasil conseguiu 4 vitórias e o empate, sendo o único empate contra o Equador, a equipa que organizou aqui no jogo esta competição. As 4 vitórias, destacar aqui os 3-0 por 1 e os 4-1 à Venezuela. No quarto final, o Brasil eliminou o México, uma das equipas convidadas para a competição, 2-1. Um jogo onde o Brasil foi melhor e acabou por vencer. E depois, na meia-final, as coisas não correram tão bem. Apesar de ter tido mais expected goals, ou seja, golos esperados, ter tido mais remates no total, a Colômbia acabou por eliminar o Brasil com um golo no prolongamento aos 96 minutos do Luís Dias. Sendo que, inclusivamente, o Brasil depois perdeu o jogo do 3º lugar frente ao Uruguai. Com isto, 4º lugar na Copa América. Não creio que seja um resultado que deixasse os meus amigos brasileiros muito satisfeitos, mas o mais importante está feito. Analisámos os convocados. Por isso, vamos avançar até a Copa 26, para, então sim, agora analisarmos, talvez já com quase 4 anos de diferença em relação à vida real, possa haver algumas alterações e alguns nomes novos mais interessantes para podermos analisar. Vamos lá avançar até 2026. Cá estamos em 2026 e aqui a convocatória tem 26 nomes, porque para os campeonatos do mundo aparecem já sempre 26 convocados, quer na experiência que fiz com Portugal, quer agora com o Brasil, nas competições continentais, ou seja, no europeu, no caso português, e na Copa América, no caso brasileiro, apenas são convocados 23. Aqui estão 26 jogadores e aqui estou já a ver algumas novidades. A primeira, possivelmente no 3º guarda-redes. O Luís Júnior, ele que começa o jogo no Famalicão, uma equipa da 1ª Liga Portuguesa, e que aqui já está no Manchester United, inclusivamente parece-me ser, se não o titular, um dos jogadores que mais joga, provavelmente está ali com o DRE, exatamente, que se vai retirar e está também com o Livá Kovic, e acabou até por fazer mais jogos nesta temporada do que o Livá Kovic. Mas ele é aqui convocado como o 3º guarda-redes, ainda não se estreou, podem ver aqui esta coluna, é a coluna onde está o número total de jogos de cada jogador pela equipa do Brasil, neste caso. Mas é uma das novidades, é o Luís Júnior, claramente o mais novo dos 3 guarda-redes, de resto, Alisson e Ederson por aqui se mantêm. Em termos dos centrais, mantemos Gabriel, mantemos o Bremer, que esteve aqui também na convocatória da Copa América, mas que só disputou ao todo ainda um jogo pela seleção canarinha. Portanto, apesar de ser convocado, não parece que o Bremer tenha um papel de grande importância. Depois, mantém-se o Eder Militão, aqui uma novidade, ele que aqui já fez dois jogos, o Rogério Banhas, ele que na vida real, e aqui também no jogo, anda pela equipa do Roma, e aqui está ele, lá está, há 27 anos, mas também ainda só teve dois jogos pela equipa do Brasil. Depois, mais duas novidades em relação à convocatória anterior, o Emerson Royal, o lateral direito do Tottenham, e que aqui aparece também convocado para esta competição, bem como o Ian Couto. O Ian Couto, que inclusivamente também no futebol europeu, já andou pelo Braga, emprestado, ele que está no Grupo City, e aliás ainda cá está, e que até tem jogado bastante aqui no Manchester City, e aparece convocado. Ele tem características, atributos interessantes, mas até me surpreende um pouco, talvez pudesse haver melhores opções para o lado direito da zaga brasileira. Mas não deixa de ser uma opção interessante. Seguindo em frente, vemos Marquinhos, Fabinho, o Douglas Santos, que aqui se mantém, e que, entretanto, já tem 21 jogos pela equipa do Brasil, bem como o Guilherme Arana, que está de volta ao futebol europeu, no Ofenheim, o Douglas Santos, entretanto, também está no Porto, portanto, mudou de equipa. Depois, Paquetá, Bruno Guimarães, o Ederson, por aqui se mantém, e também, entretanto, já fez 20 jogos. Lembram-se que, no início desta experiência na convocatória da Copa América, ele tinha 0 jogos aqui. Em 2 anos, entretanto, fez 20 jogos pelo Brasil. E aqui, uma novidade, o Claudinho, que na vida real ainda não tem nenhuma internacionalização, e que aqui está convocado para o Mundial, e já fez 9 jogos pela equipa do Brasil. Depois, Vinícius Júnior, Rodrigo, Vinícius Júnior, que com 51 jogos na seleção, e o Rodrigo também, com 39, acabam por ser aqui alguns dos líderes, bem como o Paquetá, o Marquinhos, que já é um líder na vida real, ou o Casemiro. Brasil, Vinícius e Rodrigo aqui a assumirem um papel importante também na equipa do Brasil. Gabriel Martinelli, que aqui já está no Paris Saint-Germain, também a aparecer nos convocados. Gabriel Barbosa, ele que aqui, no jogo, já está no Manchester United, e tem muito bons atributos, também a aparecer convocado para a Copa, bem como o Richarlison, o Matheus Cunha, o Eva Nilsson, e o Pedro. E aqui, as novidades são o Richarlison, novidades em relação à Copa América, mas o Richarlison já é um jogador importante na vida real da equipa do Brasil, mas também aqui a novidade do Matheus Cunha, e do Eva Nilsson, esta é talvez a maior de todas, ele que ainda, no entanto, tem apenas 4 jogos pela seleção do Brasil. Portanto, aqui há algumas novidades também, pelo facto de haver mais 3 lugares nesta convocação do que tínhamos visto para a Copa América, mas aqui há algumas novidades. Eu gostava que tu comentasses aí desse lado, não só em relação a esta convocatória, mas em relação às outras, que nomes é que tu esperavas que aparecessem e que não apareceram, e que jogadores é que te surpreenderam que aparecessem nestas convocações da equipa brasileira. Já agora, quem é o treinador do Brasil? Vamos lá ver. O eu, o Vítor Pereira, os meus amigos flamenguistas, não vão achar, acho eu, grande graça a esta questão, porque a coisa não está a correr muito bem neste início do Vítor Pereira no Flamengo, mas foi ele o escolhido para substituir o Fábio Carilha no comando da equipa do Brasil. E é com esta equipa e com este treinador que a Canarinha vai disputar esta Copa do Mundo. Vamos lá, então, avançar algumas semanas e ver como é que correu esta competição para o Brasil. Começando pela fase de grupos do Brasil, aqui só dizemos que basicamente isto ainda é a estrutura da competição que tinha sido pré-anunciada pela FIFA, que entretanto já anunciou a nova estrutura, portanto não vão haver grupos de três, mas sim grupos de quatro equipas, menos grupos e mais equipas por cada grupo. Aqui Brasil, Japão e a Xéquia. O Brasil, com uma vitória sobre o Japão e o empate com a Xéquia, seguiu em frente em primeiro lugar do grupo. Disputou depois a segunda eliminatória, onde neste formato estão 32 equipas, onde venceu claramente a Tunísia por quatro bolas a zero. E depois nos oitavos de final, também conhecido aqui, ou aqui chamado de terceira eliminatória, acaba a ser eliminado pela Inglaterra, também, ou neste caso, no prolongamento. Embora a Inglaterra aqui tenha sido, parece-me, superior, mas dois golos no prolongamento acabaram por eliminar o Brasil, que fica aqui nas melhores 16 equipas. Portanto, um pouco aquém daquilo que estaríamos à espera, talvez, para a equipa do Brasil. Fruto disso, já não é o Vítor Pereira que treina a seleção brasileira e, por isso, vamos simular mais dois anos e, além de vermos a convocatória, vamos lá ver quem é que é o selecionador aqui nesta simulação que vai orientar o Brasil na Copa América 2028. Vamos lá simular mais dois anos e voltar para essa competição. E aqui estamos, antes da Copa América 2028. Vamos olhar novamente, neste caso, para os 23 convocados. Novidade outra na baliza. Alisson e Aderson continuam de pedra e cal, nomeadamente o Alisson, que é, claramente, aquilo que joga mais vezes. Já tem 104 jogos pela equipa do Brasil. Mas a novidade é que o Breno, na vida real, é o guarda-redes do Grêmio, aqui já está no Flamengo e é convocado pela seleção, mas ainda não se estreou. Portanto, mantém-se aqui a ideia. Talvez o terceiro guarda-redes da convocação. Na defesa, vejo aqui vários nomes, entre aspas, repetidos, como o Bremer, o Roger Ibanhas, o Emerson Royal, que também já tinha estado na convocação da Copa. Aqui, um novo nome, o Vanderson do Móra. Uma opção para o lado direito da zaga da equipa do Brasil aqui no jogo. Ele tem uns atributos muito interessantes, pode ser uma boa solução para a equipa nacional brasileira. Depois, quem temos? Temos aqui Marquinhos, Fabinho, mantém-se também o Éder Militão e o Guilherme Arana, também com o Renan Lodic, que não tinha aparecido em nenhuma das outras convocações. Portanto, além do Renan Lodic, no entanto, não é propriamente uma novidade, não tinha aparecido nas outras duas, mas há um jogador que já tem vários jogos pela equipa do Brasil. A grande novidade acaba por ser aqui o Vanderson. No meio campo, já vimos aqui também o Casemiro, que é claramente um dos líderes da equipa. Também temos quem? Temos o Fabinho, que também pode jogar, claro, na defesa. Lucas Paquetá, Bruno Guimarães, ambos já com 70 e 61 jogos pelo Brasil. Portanto, dois dos líderes do início desta simulação, da primeira metade desta simulação. Creio que isso não será surpreendente para ninguém, que são, de facto, dois jogadores com quem o Brasil poderá contar no futuro. E aqui, alguns nomes novos que já estou a ver. este Marcos António, os italianos da Lazio, com os atributos muito interessantes, especialmente mentais, e que aqui aparece, tem, entretanto, seis jogos pela equipa do Brasil e que aqui aparece convocado para a Copa América, bem como aqui o Vitor Hugo, o jogador que aqui está no Flamengo, que já fez vários jogos aqui na vida real pela equipa do Flamengo e que aparece aqui como, já como um dos convocados para a Copa América, ainda com 24 anos, ele que já se estreou, já fez três jogos aqui em 2028 pela seleção do Brasil e que tem também uns atributos bastante interessantes. Mantém-se o Claudinho na equipa do Brasil, também Vinícius Júnior, Rodrigo, Gabriel Jesus, lá está outro dos líderes, já leva 100 jogos e 40 golos, Mateus Cunha e o Eva Nilsson que se mantém aqui, ele que agora já está no Barcelona, já se transferiu do Porto para o Barcelona, no entanto, ainda fez, eu creio que há pouco quando nós vimos, corrijam-me se eu estiver enganado, ele tinha 4 jogos, portanto nestes 2 anos ele apenas fez 1 jogo pela equipa do Brasil e aqui aparece ele convocado para a Copa América. E a grande surpresa até na minha opinião o treinador é um senhor chamado Vinícius Eutrópio. Eu lembro-me há alguns anos que ele passou pelo Estoril em Portugal e tem uma carreira também já longa no Brasil, era o treinador aqui no jogo do Clube Regatas Brasil e que entretanto foi contratado para a seleção. Não deixa de me surpreender, ele nem tem uma reputação muito alta mas aqui acabou por ser contratado como o selecionador, o treinador da equipa do Brasil. Uma surpresa se calhar ainda maior do que qualquer convocatória que nós vimos. Mas bem, a ideia não é prever quem vão ser os treinadores da equipa brasileira é prever ou olhar para os jogadores. Posto isto, já vimos a convocatória, já vimos o selecionador, vamos ver como é que terminou esta Copa América 28 para o Brasil. A Copa América que foi organizada na Argentina e Brasil e Argentina ficaram no mesmo grupo o que nem é habitual no contexto desta competição. E o Brasil conseguiu passar em primeiro do grupo com dois empates quer contra a Colômbia quer contra o Equador mas vitória saborosa contra a Argentina por três bolas ou uma ainda por cima em pleno terreno argentino. Será que isto significa que o resto da Copa América correu bem para os brasileiros? Nem por isso porque nos quartos de final o Brasil caiu logo aos pés do Shield. Um jogo muito desinspirado em que nem conseguiram chegar a um de golos esperados. Acabou o Shield por seguir em frente com golos do Marcelino Nunes um dos jogadores que usei numa das últimas reconstruções aqui no canal com o Sporting de Portugal e do Brereton Dias um jogador que anda pelo menos anda na vida real pelos campeonatos ingleses e o Brasil acaba por ficar outra vez bastante cedo na Copa América desta vez nos quartos de final. Ora então de irmos à Copa 2030 e aqui se calhar já vamos ver algumas novidades será que vamos ver Hendrick será que vamos ver Vítor Rock será que vamos ver Ângelo estou curioso vamos lá avançar até à Copa de 2030 Aqui estamos nós antes do da Copa do Mundo 2030 os três guarda-redes são os mesmos já tínhamos visto e continua o Brer no terceiro guarda-redes sem sequer se estrear Alisson vai ter o final da sua carreira reparem irá retirar-se no final desta Copa ele que já tem 125 jogos pelo secreto Ederson muitas vezes aqui parece-me continuar como o segundo guarda-redes até porque o número de jogos dele continua abaixo dos 30 portanto Alisson continuou durante este período claramente a ser o titular Ora bem depois continuamos com Bremer continuamos com Emerson Royale o Vanderson que foi uma novidade na última convocatória aqui já leva não só é novamente convocado para a Copa como já leva 32 jogos pela seleção brasileira Marquinhos ainda com 36 anos e que já leva 133 jogos também o Rogério e Banhas que por aqui andava na última convocatória e agora estou a ver aqui 3, 4 novidades a primeira é Morato o defesa central que na vida real ainda está no Benfica mas que aqui já está no Inter da Itália com 28 anos e ainda só jogou 6 vezes pela seleção brasileira ele que é um central bastante interessante um central canhoto pé esquerdo um zagueiro bastante interessante e que aqui então já foi convocado para a Copa de 2030 o outro central é o Roberto René que com 26 anos ainda fez apenas 2 jogos também com atributos bastante interessantes sendo que o zagueiro ex-Corinthians aqui anda pelo Al Nassar da Arábia Saudita a ganhar bastante dinheiro a outra novidade vem a seguir é o lateral esquerdo Tauan Lara jogador da vida real que está no Internacional e que aqui também está no Internacional aqui já tem 26 anos e já tem 12 jogos pela seleção do Brasil esta posição na zaga do lado esquerdo acaba por ser uma daquelas onde há mais mexidas nas convocatórias portanto claramente há mais novidades na convocatória do lado esquerdo da defesa do Brasil e o Tauan Lara é aqui na Copa 2030 uma dessas novidades bem como este Emílio Falcão só que este Emílio Falcão já é um jogador criado pelo jogo portanto não conta muito aqui para aquilo que nós estamos a querer ver nesta simulação depois mantemos Lucas Paquetá e Bruno Guimarães continuam com um excelente número de jogos o Marcos António também por aqui se mantém outra novidade é este Eduardo José mas lá está novamente não é importante porque é um jogador já criado pelo jogo a mesma coisa este Jajá do Dalásio também é um jogador que o jogo o próprio jogo criou portanto não existe na vida real depois mantemos Vinícius Júnior Rodrigo e Gabriel Martinelli e outra novidade aqui a aparecer já para a parte mais avançada do terreno este Giovanni jogador do Palmeiras que aqui tem tem uns atributos muito interessantes que continua no Palmeiras tal como na vida real eu creio que nesta temporada ele está emprestado ao Vitória corrija-me se eu estiver enganado meus amigos aí do Brasil mas aqui está ele ainda jogou pouco apenas 3 jogos com 26 anos mas tem muito bons atributos e aqui é um dos jogadores de quem eu falei que poderia ser um dos que poderia aparecer o Ângelo é verdade a promessa a grande promessa que está no Santos na vida real e que aqui aparece no Liverpool ainda só fez 4 jogos pela equipa do Brasil aqui anda pelo Liverpool e tem uns atributos aliás eu já o contratei algumas vezes nos meus saves de facto a fazer fé no jogo ele tem potencial para ser um determinado jogador lá está aqui já anda no Liverpool e entretanto já está convocado para a Copa de 2030 depois Gabriel Jesus e Mateus Cunha que se mantém e depois dois nomes novos o Hendrik cá está ele ele que ainda só fez 1 jogo pela equipa do Brasil que excelentes atributos com 17 na finalização e na finta 16 na técnica 19 na imprevisibilidade e aqui quer equilíbrio aptidão agilidade e aceleração é um jogador muito bom quer na vida real quer no jogo ele aqui obviamente já está no Real Madrid já fez aqui algumas épocas com bons jogos em 27-28 faz 30 jogos em 28-29 faz 31 jogos ainda não teve grandes temporadas em termos de classificação média e de golos marcados mas já tem aqui esta convocação para a Copa de 2030 e o último nome é este Claudir que é também já um jogador criado pelo jogo portanto aqui já vimos várias novidades o Ângelo o Hendrik mas também vimos jogadores como o Tauan Lara o Roberto Renan ou o Morato a aparecerem pela primeira vez talvez jogadores que até na vida real possam aparecer um pouco mais cedo do que apenas em 2030 antes de simular vamos ver que o selecionador brasileiro é novo Gilmar Dalpozzo ele que na vida real creio que está no Ituano e que aqui aparece como o selecionador da equipa do Brasil não o conheço muito bem pelo menos em termos de atributos parece ter uns atributos aqui interessantes para ser treinador um treinador aqui segundo jogo no estilo de tiki-taka de passe e que gosta de fazer pressão alta portanto vamos ver como é que vai correr a Copa 2030 com mais um selecionador do Brasil basicamente a cada dois anos há um novo selecionador vamos simular seis semanas e ver como correu a Copa 2030 Ora bem começamos pela fase de grupos novamente aqui apenas três equipas o Brasil desta vez com um grupo mais fácil Áustria e Honduras duas vitórias 2-0 sobre a Áustria 5-0 sobre os honduranhos na segunda eliminatória nos 32 avos o Brasil eliminou os Estados Unidos com quatro golos do Gabriel Martinelli portanto aqui o Martinelli ia fazer uma tremenda competição pelo menos aqui um grandíssimo jogo sendo que o Brasil até nem teve muitos remates apenas oito remates aliás fez cinco remates à baliza e marcou cinco golos isto é que é eficácia nas oitavas de final o Brasil a vencer a Holanda ou países baixos por duas bolas a zero aqui sim é fazer já um jogo muito interessante com 3-55 de golos esperados mas nas quartas de final as coisas não correram bem e o Brasil volta a ser eliminado pela Inglaterra perdendo por duas bolas a uma e portanto não ultrapassou as quartas de final da Copa aliás nestas simulações nos dois mundiais que simulámos 26 e 30 as quartas de final foi o máximo que o Brasil conseguiu chegar na Copa e vamos então simular mais dois anos e ver a última convocatória desta experiência para a Copa América 2032 e cá estamos e agora muitas novidades começamos pela baliza onde no trio de guarda-redes pela primeira vez nem Alisson nem Ederson que provavelmente já se terão retirado o guarda-redes titular parece o Luís Júnior que já tínhamos visto algumas convocatórias atrás como o terceiro goleiro guarda-redes da seleção do Brasil ele aqui já está no Atlético Madrid nós há pouco tínhamos-lo apanhado no Manchester United é agora o guarda-redes titular do Atlético Madrid bons atributos para um guarda-redes e parece-me ser ele agora o titular da equipa do Brasil com o Breno que também já tínhamos visto e este Bento do Atlético Paranaense também tem bons atributos mas já tem também 32 anos o guarda-redes que fez toda a sua carreira como podem ver aqui no Atlético Paranaense sendo que nem Breno nem Bento se estrearam ainda pela equipa do Brasil portanto o Luís Júnior será mesmo o guarda-redes habitual aqui da seleção brasileira depois mantém-se o Bremen Estudson já é um jogador criado pelo jogo mantém-se também o Wanderson o Morado o Edivaldo é outro jogador criado pelo jogo bem como o Emílio Falcão que já tínhamos visto e este Carlos Eduardo portanto a aparecerem muito mais jogadores criados pelo jogo durante esta simulação do que propriamente jogadores que quando começámos o save tivessem 18, 19 ou 20 anos aparecem aqui já vários jogadores que foi o próprio jogo que criou no meio campo mantém-se aqui o Marcos António de Alásio ele que entretanto já fez 38 jogos com a camisola do Brasil o Vitor Hugo do Flamengo ele que no entanto tem apenas 9 jogos já tinha aparecido noutras convocatórias mantém-se Vinícius Júnior Rodrigo e Gabriel Martinelli lá está identifico aqui estes 3 como 3 dos principais líderes desta seleção neste período depois de transição quando alguns nomes como o Marquinhos como o Alisson como o Ederson deixam de aparecer claramente Vinícius Rodrigo e Martinelli passam a ser os jogadores mais importantes e os líderes desta seleção depois Mateus França que aqui se mantém no Flamengo mas que ainda apenas tem 8 jogos o Ângelo também por aqui se mantém e aparece aqui o Yuri Alberto ele que ainda não tinha aparecido nestas convocatórias fez toda a sua carreira aqui nesta simulação no Corinthians e que aparece aqui ele que ainda no entanto não se estreou já tem 31 anos mas ainda não fez nenhum jogo pela seleção do Brasil o Hendrik por aqui se mantém ele no entanto já não está no Real está no Milan mas apenas tem 6 jogos ainda ainda não marcou sequer nenhum golo pela equipa do Brasil e depois este Claudir que também é um jogador criado pelo jogo portanto não conta muito para aquilo que nós queremos ver nesta simulação e pela última vez vamos avançar e ver como é que se portou o Brasil então nesta Copa 2032 já com muitas novidades uma equipa já muito diferente da atual mas vamos lá ver como é que correu esta Copa para os amigos brasileiros sendo que a Copa 2032 foi organizada pelo Chile o Brasil ficou no Grupo A onde em 5 jogos teve 5 vitórias bateu vamos lá ver aqui o Peru por 3-0 o Chile por 2-0 a Colômbia por 3-1 a Costa Rica por 2-0 e o Equador por 3 bolas a 1 por isso com relativa facilidade passou aos quartos de final mas as relativas facilidades terminaram aí porque foi eliminado logo nos quartos de final pelo México num jogo onde permitiu muitos expected goals golos esperados aos mexicanos portanto mais uma participação bastante abaixo das expectativas para a seleção canariga não se pode dizer que tem sido uma experiência que goou muito bem para o Brasil no entanto deu para ter uma ideia do que poderá ser o futuro do excrete canarinho quais foram as grandes surpresas nomes que tu gostarias de ter visto ou nomes que tu esperavas que aparecessem e não apareceram diz-me aí nos comentários se tiveres alguma sugestão ou ideia para experiências aí do outro lado do Atlântico com a Série A ou Brasileirão com alguma equipa diz-me aí nos comentários eu vou estar a ler e a interagir contigo já que estás aí desse lado aproveita para ver esta experiência onde zerei por completo o futebol mundial e ao e ao